Continuação do áudio tutorial. Temos 210 de comida. E 17 de moedas de ouro. Você tem 18 produtos para vender. Ok. Ok. Só vou usar o clima dos X para varrer todos os meus personagens. Sim. Estamos no dia 3. Pessoal eu não estou a usar as teclas todas. Como vocês viram mostrei as todas ao início. Mas eu não uso quase nenhumas. Não é? Deixa eu ver se é com a letra U aqui. Como é que eu faço para subir? Será que vocês... Ah pessoal. Vocês sabem como subir uma loja? Será que é com a letra U? Digam-me a mim que eu não sei. Pronto. Já está. Vamos então já varremos todos os nossos trabalhadores. Pronto. Os 3 que estão a fazer algum trabalho são os 3 que foram enviados para trazer camponeses já à Vila da Fome. Vamos então começar aqui. Já tirei todos. Vamos pôr 1 aqui da tua religião. Vamos pôr quantos aqui? Pronto. 5. Ok. Aqui 1. Na igreja vamos pôr 1. o guarda vou pôr 0 o resto 0 em A3 a rua para o oeste para já não quero nenhum, não estou a ser atacado o ferreiro vou pôr 5 a casa de construção 0 não quero nenhum malé marketplace vou pôr 5 no mercado no mercado 5 no mercado aqui vou pôr 5 no armazém nos campos de cevada vamos pôr 20 porque temos o tempo pronto, está com 90% de certeza ok, vamos aqui para os bosques para já não vou pôr nenhum na estação de temperatura quero continuar a ter pelo menos 90% de certeza vou manter os 4 ok na quinta vamos pôr 10 aqui na parte do moinho e padaria mais 10 que é o máximo aqui nos campos de trigo 20 ok no dique 0 vamos acreditar que o tempo vai funcionar direitinho aqui o bosque vamos pôr 10 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 posso pôr 10 aqui mas a um sítio que eu não apostei muito que foi aonde? foi nos aqui nas cotejas não é que eu eu queria babies eu queria babies oh baby não vou pôr 10 ali no bosque para onde prefiro vamos pôr 10 tenho uma mãe onde é que vou pôr isto vou pôr além dos bebês aqui nas digamos nas casas da vila vamos pôr 6 quero um bebê aqui pessoal vamos letra E vou dizer 5 fantástico o que o tempo estava ensolarado o que era bom para as coletas o orquers criou 36 bags of crain em tio e at fieldes trabalhadores cultivaram 36 sacas de grãos nos campos de trigo o orquers criou 48 bags of crain em tio e at fielde excelente os trabalhadores cultivaram 48 sacos de grãos nos campos de cevada o orquers usar de 45 os trabalhadores usaram 45 sacos de grãos e fizeram 141 pães no boinho e na padaria fantástico animais atifarmate 10 bags of crain ante provider de 18 eggs ante 24 cheeses atifarmose os animais da fazenda comeram 10 sacos de grãos e forneceram 18 ovos e 24 queijos na casa da fazenda o orquers gaterê de doze noites ante berri trabalhadores coletaram doze nozes e frutos silvestres na floresta muito bom o orquers atitis meti for já de 6 neumetalário log trabalhadores da ferraria forjaram 6 novos produtos de vilagens e a ver de 2 neumasketalário log aldeias teceram dois novos produtos de cestaria a 5 traveller spide 6 gold for 5 rog atiti market place os viajantes que passavam pagavam 6 ouro por 5 mercadorias no mercado ui só com 1 só com 1 na igreja conseguiu maravilha porque era uma joia 6 coisas de grão foi para os ratos e 28 eu não sei até que ponto realmente é bom eu ter ali ou não gente no armazém mas suponho vou vendendo coisas não é? chuva se não for muito muito alegada estes 90% é que me matam pessoal porque se for enchente eu perco toda a produção eu vou usar como se fosse enchente e aqueles 6 não fizeram filho nenhum eu estou tramado ok 282 de comida 32 de moeda 20 produtos para vender não há bandidos não há lobos e a perversão é chuva portanto o que é que eu vou fazer vou tirar o que é que eu vou fazer boa pergunta vou achicar a vida de um na pesca eu acho que muita piada é isso vamos fazer o que pessoal eu então vou tirar aqui vou tirar aqui sei lá quantos é que eu posso pôr no DIC são poucos eles vão me lixar ainda assim eu vou arriscar deixa eu ver quantos é que eu posso pôr no DIC o DIC para evitar a manchinha para evitar a manchinha e foi para o MENU INICIAL pronto eu vou até ter junto para o DIC vamos aqui o DIC vou tirar 5 de cada e meto os ali no DIC vou tirar aqui 5 não 15 15 ok eu vou meter 10 aqui no DIC para ter a certeza que não vai vamos então avançar com E a única coisa que eu fiz pessoal foi tirar 5 dos campos cebada 5 dos campos de trigo e meti os 10 no DIC para ter a certeza que não tenho enchente mas assim especial evento o que é este som de metal olha já posso buscar pedra para a manchã exatamente claro banda boa ainda assim consegui 20 fantástico olha um baby mais um pessoal ok pronto é isso que eu quero fazer a conta eu tinha 101 com o bebê tenho 102 e agora tem que ter quantos tem que ter tem que ter 106 segundo as minhas contas ok não há stress ok ok caramba estou comendo muito 106 afinal soma vale a pena mandar gente para ali pessoal ok ok vamos então boa comida bastante grão também crescer a população demais tem o risco depois de não conseguirmos produzir para toda a gente não é pessoal temos que ter atenção a essa situação toda mas aí começa a apostar também na pesca que se lixo vamos começar vamos começar e 5 pronto neste momento tenho então 98 pronto aqui pessoal vamos fazer x para tirar toda a minha força de trabalho e ficar com eles aqui todos na minha mão o que é que eu vou fazer pessoal vamos começar então há 2 vamos pôr 1 na torre vamos pôr 10 a fazer bebês ok está a chuva vai haver enchentes eles ficam quietinhos quentinhos lá nos quartos a fazer bebês na taverna mantenho 1 na igreja vou pôr 10 há mau tempo não adianta estar ali a apostar nas laboras na guarda vou pôr 0 que ainda não há invasão aqui pessoal atenção aqui nem há 2 já temos uma nova casa olhem só a pedreira da colina vou pôr 10 a buscar pedra ok vamos então a explorar forte e feio ali a nossa pedreira a rua para o oeste para já não tenho ladrões não vou mandar ninguém para matá-los aqui o ferreiro vou manter 5 aqui na construção ainda nada no mercado vou manter 5 no armazém vou manter 5 aqui nos campos de cebada 0 não vou pôr nenhum nas excentes eu nunca meto nenhum no roxo meto 10 ok na estação meto 4 isso que é o máximo na quinta deixa eu ver como é que está o meu grão não este aqui é com F 55 mas com 0 de produção não não quero que eles com 1 vamos mudar para 5 5 não 2 eu não quero quase produção nenhuma só chega tem continuação procura a próxima parte